Loucamente aí eu não sei como, o maior rombo da história oriundo do colapso da Terra Luna, que agora é conhecida como LUNC, a Luna Classic, acabou aí valorizando 490% em um mês. E será que essa valorização é real ou é mais uma pegadinha para os investidores? É o que vamos descobrir agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema, as finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, deixar o seu like, deixar um comentário que isso vai me ajudar bastante. E o primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link aí para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Em pleno inverno, o cripto, o LUNC acumula ganhos de 490% nos últimos 30 dias. No entanto, a alta não se baseia em fundamentos sólidos ou no desenvolvimento do ecossistema. A Luna Classic é o que restou do Terra Luna depois que as duas moedas que o sustentavam entraram em uma espiral de morte e perderam mais de 99% dos seus valores de mercado em menos de uma semana, em maio desse ano. Após o colapso, os desenvolvedores do projeto o abandonaram e criaram uma nova rede para tentar ressuscitá-lo. E até agora a iniciativa não surtiu o efeito desejado e o novo Luna vem se depreciando de forma constante desde o seu lançamento no final de maio. Desprovido de valor, o antigo Luna foi rebatizado como Luna Classic ou LUNC e tornou-se um dos veículos preferenciais do capital especulativo de um mercado cripto em baixa. Os investidores lesados pelo colapso do Terra Luna que viram o seu capital virar poeira organizaram-se para tentar reaver parte do prejuízo. Um perfil mantido por usuários anônimos intitulado LUNCDAW se formou a partir do Twitter e assumiu o controle sobre o projeto. Desde o final de agosto, o Luna Classic ganhou um novo impulso a partir do anúncio do lançamento de mecanismos de staking e de queima do LUNC que em tese poderiam gerar um impacto positivo sobre o preço do ativo. A narrativa construída pela comunidade do LUNCDAW foi capaz de ocupar um espaço que se encontrava momentaneamente vazio em um mercado de baixa e tornou-se o grande escape especulativo para grandes investidores em busca de liquidez, de acordo com Felipe Medeiros, rede de análise da Quantized Cripto. Durante os ciclos de alta, as narrativas são muito fragmentadas. No ano passado, por exemplo, você tinha as memecoins, Shiba Inu, Dogecoin, SafeMoon e vários outros ativos baseados na Binance Smart Chain, que eram alvos fáceis para especuladores. Quando o mercado afunila muito e vai ficando pesado, essas narrativas acabam morrendo e se tornam narrativas velhas e é preciso encontrar uma nova saída. E no meu ponto de vista, o Luna Classic é o ativo pré-especulação que o mercado encontrou nesse momento de baixa porque permitiu a criação de novas narrativas. Agora é o mecanismo de queima. Enfim, isso se configura em uma novidade que atrai investidores do varejo. Ainda que o novo mecanismo de queima tenha maior efetividade do que o sistema implementado em maio, ele terá pouco ou nenhum impacto sobre o preço do Luna. A queima de tokens não impacta diretamente o preço no curto prazo, porque você não está tirando do mercado tokens que estão ali girando compra e venda. Você está queimando tokens que teoricamente deveriam estar fora do mercado. Não é que os tokens estejam sendo recomprados a partir do suprimento atualmente em circulação para serem queimados e retirados do mercado. Então você não tem nenhum impacto real no mercado a partir dessa queima e é só um pretexto para criar uma narrativa para os investidores do varejo comprarem. A essa altura, a comunidade poderia intervir para manter o hype e garantir o crescimento do long. Segundo Medeiros, essa é outra ilusão muito comum construída por narrativas dessa natureza. A suposta força da comunidade dificilmente é suficiente para impulsionar e sustentar uma ação de preço positiva para além do curto prazo. A narrativa de meme coins ou outros ativos que não se baseiam em fundamentos sólidos ou desenvolvem uma tecnologia realmente útil vem travestida de comunidade. Sob a roupagem de uma comunidade com força para sustentar um movimento de alta. Mas isso não existe. Comunidade não faz preço. O que faz preço é o dinheiro e liquidez de investidores dispostos a injetar uma quantidade considerável de capital no mercado. Quando se fala em comunidade, se fala basicamente de pessoas sem conhecimento técnico ou analítico. Em geral, são investidores do varejo almejando uma valorização desses ativos no curtíssimo prazo. E bom pessoal, o fato do Lung ter valorizado aí 490% em um mês não deve ser visto assim de forma isolada, e sim sobre a perspectiva do próprio histórico do ativo. Não dá para esquecer que aí há 4 ou 5 meses atrás esse ativo valia 120 dólares. Ou seja, mesmo que a Luna Classic tenha disparado recentemente, ela ainda acumula desvalorização de 99% e não há fundamentos que indiquem que essa depreciação vai ser revertida. E você comenta para a gente se você acha que o ponto do analista faz todo sentido e a Lung é mais uma memecoin sem sentido, ou se você não concorda com o que ele falou, se não tem nada a ver e se você acredita que é um investimento que vale a pena. Muito obrigada por terem assistido e até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.